Aqui é João José Viana, o Pipoca, ex-jogador da Seleção Brasileira de Basquetebol, com passagem em três Olimpíadas, e quero dizer para vocês que eu estou muito orgulhoso de ser um dos condutores da tocha olímpica aqui em Brasília. A minha perspectiva para os Jogos Olímpicos aqui no Brasil é a melhor possível, principalmente no basquetebol. Acho que nós temos uma grande seleção, podemos conseguir um grande resultado, e a minha torcida é para que não só o basquetebol, mas todos os demais esportes tragam para o Brasil muitas medalhas.